A série RTX 40 não tem sido um sucesso de críticas e também de vendas. Não, não, tá tudo bem RTX 4090, você fez o seu trabalho bem. Mas agora a gente chegou num assunto sério. As GeForce Final 60 são a linha mais popular da NVIDIA e por consequência a linha mais popular das placas de vídeo gamers como um todo. Elas representam quatro das cinco placas mais populares, segundo a pesquisa de hardwares da Steam. E não sei se repararam, as duas no topo são a GeForce GTX 1650 e o outro modelo é a GTX 1060. São dois modelos que já não cumprem nem mais as especificações mínimas dos lançamentos mais recentes. Ou seja, tem uma galera que precisa muito de um upgrade agora. Então NVIDIA, a série RTX 40 não empolgou, exceto você, 4090, você mandou bem. Mas a série 60 é a referência da galera. E nessa análise nós vamos ver se, enfim, a GTX 1060 pode descansar em paz. Se ela pode virar a placa de vídeo do seu PC secundário ou você pode passar pra alguma pessoa que você gosta, mas nem tanto usar. Afinal, tem gente precisando desse upgrade. Vamos descobrir nessa análise se a RTX 4060 merece ser essa atualização ou talvez, na real, outra GeForce. Olhando por baixo do capô, a RTX 4060 é praticamente a mesma história que a gente viu da linha RTX 40 como um todo. Uns núcleos CUDA a menos, que é sua antecessora, algo compensado por uns clocks mais altos e atualização da microarquitetura ADA Lovelace. Uma redução na interface da memória e na largura de banda, mas que é compensado por mais cache nível 2 e uma largura de banda efetiva maior. Aqui é bom a gente abrir um parênteses. A NVIDIA tem ficado bastante na defensiva sobre essas críticas em relação às especificações. O ponto aqui é, o problema não são os números que estão lá. O problema tem sido que essas especificações meio desinteressantes nos levam à teoria de que as melhorias vão ser bem modestas comparado ao que a gente já tem na série RTX 30. Aí a gente roda os testes e acaba comprovando a teoria. Ninguém liga NVIDIA se você coloca um núcleo CUDA com 1GB de VRAM numa interface de 8 bits. Se a gente joga no nosso gráfico e vê uma performance sensivelmente melhor que as placas que você já tem no mercado faz 3 anos, pra gente tá ótimo. Falando nisso, vamos ver se a RTX 4060 é melhor que as placas que a gente já pode comprar faz 3 anos. Ou vai formar uma dobradinha lá com a RTX 4060 Ti nos lançamentos meio mancos da série RTX 40. Começando pelas aplicações profissionais, mais uma vez vemos que as RTX 40 se saem muito bem quando testamos esse cenário de uso. A 4060 salta quase 50% sobre o desempenho de uma RTX 3060 e fica levemente à frente de uma RTX 3060 Ti. Verso a 4060 Ti nós vemos uma diferença considerável, dá uns 30% e a AMD fica bastante atrás nesse teste do Blender. A Adobe Premiere nos mostra como nem sempre os poréns nas especificações da NVIDIA resolvem. A 4060 se saiu sensivelmente pior que a RTX 3060, com um desempenho bem próximo até inclusive de uma RTX 3050. Ao jogar pelo desempenho melhor da série 30, aqui o que contou mais foi o número de núcleos CUDA. Isso foi mais determinante do que necessariamente uma arquitetura mais moderna ou as frequências mais altas de operação das placas Adalovelas. No Specview Purph nós temos duas histórias opostas. No teste do 3DS Max a placa conseguiu de novo ser pior que a RTX 3060. E foi atropelada pela 3060 Ti. E pior, ela também foi atropelada pela Radeon RX 7600 que custa mais barato que ela. Aí no Solidworks nós temos uma inversão. Ela se torna 20% melhor que a 3060 e a Radeon RX 7600 e fica relativamente próxima da RTX 3060 Ti. Mas vamos lá, hora dos jogos. Em Assassin's Creed nós temos um bom começo para a 4060. Ela entregou 27% de ganho sobre a 3060 e aqui ela cola na 3060 Ti. Esse game costuma dar uma boa vantagem para as placas AMD e a RTX 7600 ficou ali colada, mesmo custando sensivelmente menos que a 4060. Um game que as RTX 40 tem mostrado muita evolução, especialmente versus as suas antecessoras, é o Call of Duty. E a RTX 4060 confirma essa tendência. Ela é quase 40% melhor que a 3060 e chega a bater a 3060 Ti com uma margem de 10%. As Radeon costumam ter uma larga vantagem quando o assunto é o COD e algo que foi bem reduzido nessa geração nova, mas ainda é perceptível. Por conta disso a RX 7600 acaba empatando com a mais cara RTX 4060. Em Cyberpunk 2077, diferente de outras placas da linha RTX 40, o Ray Tracing intenso do game não foi um momento forte para a 4060. Ela trouxe um ganho de apenas 13% sobre a sua antecessora, a 3060. Mas em contrapartida ela não ficou muito longe da RTX 3060 Ti, uma diferença de apenas 10%. Aqui as AMD são macetadas e até a RX 6700 XT acaba comendo poeira com traços de raios de luz realistas nesse teste. Aqui a gente tem a oportunidade de habilitar o DLSS 3 e ele traz um ganho relevante de desempenho quando a gente compara a série 40 com a série RTX 30. Então a 4060 ganha 60% mais performance com o gerador de quadros habilitado, deixando essa placa com quase o dobro da performance de uma 3060 e 40% mais desempenho que uma 3060 Ti. Fórmula 1 2022 nós temos uma performance quase igual entre a 4060 e a 3060 Ti, com uma vantagem de uns 12% sobre a RX 7600 e 24% de ganho sobre a RTX 3060 de 12GB. Esse também é um game com suporte ao DLSS 3 e mais uma vez a gente vê um ganho de performance que dá uma margem de 40% sobre a 3060 Ti e 80% mais performance que a 3060 quando a gente habilita esse recurso. E fechando a sequência de games nos nossos testes que tem suporte ao DLSS 3, no Fly Simulator nós temos inicialmente uma evolução modesta, só 14% de ganho sobre a 3060 e 10% atrás de uma 3060 Ti. E de novo o DLSS 3 se torna relevante para a gente ter ganhos de performance, então a 4060 ela chega a ser novamente 80% melhor que uma 3060 e bate a 3060 Ti por uma margem de 40% novamente. Ok, com todos os testes rodados, voltamos para as duas perguntas do começo. A RTX 4060 é um lançamento ruim como foi a 4060 Ti? Eu acredito que não, começando pelo preço que no exterior recuou em 10%, saindo dos 330 dólares para os 300 dólares. E no Brasil a gente também nota o impacto, a NVIDIA está trazendo como preço sugerido para ela R$ 2.399, algo que segundo a NVIDIA Brasil é uma estimativa conservadora, eles esperam que uma galera traga até preços mais competitivos que isso. E isso já coloca ela num patamar mais ou menos próximo do que a RTX 3060 de 12GB custava alguns meses atrás. Preço de lançamento no Brasil é complicado, então só de ele não ser ruim já quase dá para considerar que é bom, infelizmente. Esse preço menos salgado combina com ganho de performance, então a gente tem algo entre 15% a 25% sobre a RTX 3060, tornando a 4060 um lançamento mais consistente. Esses ganhos não são exclusivos em games com ray tracing, por exemplo, a gente vê ao longo de toda a bateria, com algumas exceções, a gente vê ela performando melhor que a 3060. O que sela a questão é a atualização das tecnologias, como suporte ao codec AV1 para gravar e streamar seus gameplays, a maior eficiência energética, com ganhos respeitáveis em aplicações profissionais e a carta na manga do DLSS 3. O gerador de quadros é um belo trunfo, quando não é ele que tem que fazer todo o trabalho para o produto ser relevante. Mas agora vem a segunda questão, essa placa é a mais relevante que os lançamentos de 3 anos atrás? E a resposta é menos positiva, isso porque as RTX 3060, especialmente a 3060 Ti, andam despencando de preço e está tornando o custo-benefício mais favorável para esses modelos. Inclusive, nesses momentos, a gente pode te dar uma mão. Dá uma olhada nos nossos links, nos nossos grupos de oferta, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, que está ali na descrição desse vídeo, e quando rola essas promoções, a gente avisa você, manda direto para o seu celular. E é bom ficar de olho, modelos como a 3060 Ti pararam de ser fabricadas, então não sei por quanto tempo ainda vai existir estoques. Falando especialmente na 3060 Ti, ela vem custando próximo do preço de lançamento da 4060. Em alguns momentos, a gente tem a vantagem das tecnologias novas da 4060, então ela abre 40% dos games que usam o DLSS 3, ela tem suporte ao V1, ela é muito mais eficiente do ponto de vista energético, mas na outra ponta, a 3060 Ti, em vários dos testes, está à frente da 4060. Então, se elas estão custando parecido, dá uma briga pesada entre esses dois modelos e na escolha de qual deles vale mais a pena. Agora, dando uma olhadinha na rival, a AMD, fica bem fácil entender por que o lado vermelho da força deu uma reduzida do preço da 7600, literalmente um dia antes de lançar a placa. Se não fosse por essa redução, ela teria muita dificuldade de competir com a GeForce RTX 4060, que conta com mais performance e também tem um set mais completo de tecnologias, especialmente a questão do DLSS 3. Com custo na casa dos quase dois mil reais, hoje ela é sim uma opção relevante, versus os dois mil e quatrocentos reais que custam uma RTX 4060. No fim, nós podemos concluir. Parabéns, NVIDIA! Você conseguiu! A RTX 4060 é um lançamento suficientemente aceitável. Tudo milimetricamente calculado para no fim do dia, também deixar aquele espacinho para as RTX 30 que ainda estão em estoque poderem ser desovadas. Para os donos de uma RTX 1060, 1650, até o dono de uma RTX 2060, aqui a gente tem um salto de desempenho que justifica o upgrade. Então, enquanto houver estoques com promoções fortes da RTX 3060T, talvez faça mais sentido você pegar essa placa da série 30, mas passado isso, a 4060 é uma opção forte para jogar em Full HD em alta qualidade, junto com modelos como a Radeon RX 7600. Só dá uma olhada antes de fechar a compra, se não tem ali uma 3060T em promoção, vai saber. Vocês podem conferir todos os nossos testes, inclusive com mais placas de vídeos nos comparativos lá no site adrenalinem.com.br. E para mais conteúdos de hardware e tecnologia, só assinar o canal para vocês ficarem sabendo quando sai um novo vídeo. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus